Muito bem, vamos lá. Quando a gente for convidar a molecada para as nossas aulas EAD, para o Meet Google, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever aqui meet.google.com, vai criar a nossa sala, participar da reunião, vou colocar aqui, bocato, artes, hoje é dia 20 do 3, não pode, 20 do 3 de 2020, eu vou colocar aqui sexta, sexta 20, vou criar a sala, e aí vou colocar participar, e vou copiar informações sobre como participar. Aí eu venho aqui no e-mail do Santo Ivo, escrever, vou colocar aqui um título convite para aula bocato 20 do 3 de 2020, sei lá, vou colocar aí o título que eu quiser e vou copiar o link, aqui, tá? Destinatários, aqui que é o importante, sextos anos, os 60 alunos juntos, vou colocar aqui seis, sexto A, sexto B, sexto C, sexto A, sexto B, sexto C, pronto, aí eu envio. Não são os sextos, são os sétimos, então, sétimo A, sétimo B, eu só coloquei o set ali que já aparece, e enviei. Não são os sétimos, são os oitavos? Oitavo A, oitavo B. O Jonathan falou que os e-mails estão funcionando, e enviei. Pronto, aí só vim aqui e esperar. Eu sugiro também colocar no Classroom. Aqui, ó. Bucato, sexta, 20, copiar informações e ir lá no Classroom e colar. Outra coisa importante, ó, aqui nesses três pontinhos, gravar reunião. Clicou aqui, ele vai gravar tudo o que a gente tá fazendo, e mais tarde, 20 minutos, 30 minutos depois que acabar a reunião, ele vai mandar um e-mail pra gente, ó, Meet Recordings, tá vendo? É um e-mail com a gravação da sala, que ele joga no Drive, ó, tá aqui. Essa aqui foi a gravação que a gente fez agora há pouco, ainda tá processando o vídeo, porque ele é comprido. Mas ele vai rolar, tá bom? Tchau.